Música Tô de louco e louco com você, meu amor Eu quero amar você Tô de louco e louco com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá amor de olho, canto de parede Caiu na minha rei, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá amor de olho, canto de parede Caiu na minha rei, eu quero amar você Tô de louco e louco com você, meu amor Eu quero amar você Tô de louco e louco com você, meu amor Eu quero amar você Tô de louco e louco com você, meu amor Eu quero amar você Tô de louco e louco com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá amor de olho, canto de parede Caiu na minha rei, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá amor de olho, canto de parede Caiu na minha rei, eu quero amar você Tô de louco e louco com você, meu amor Eu quero amar você Tô de louco e louco com você, meu amor Eu quero amar você Se a gente não conhece para te ver Tô de louco com você, meu amor